e fala aí galera que acompanha o canal detectorismo busca de tesouros agora vou fazer uma pesquisa nessa área aqui lá no fundo já tá o Wagner lá do canal vgm detectorismo e esse local que muito promissor galera vou fazer uma pesquisa bem detalhada aqui vamos ver o que eu acho aqui porque tem muita coisa antiga que perdida aqui nesse local esqueça de se inscrever no canal aí ativar o sininho de notificação que toda semana tem um vídeo novo aí galera falou fui galera tô fazendo detector aqui ó olha o visual do lugar chique hein galera assim que dá um sinal bom que eu paro aqui e começa gravar galera falou agora Vamos lá. É uma pedra-ferra, galera. Falou, galera. Final forte aqui, galera. Acho que deve ser alumínio. Vamos lá. 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 Um objeto bem antigo, galera. Interessante. Interessante. Coisa antiga. Vamos lá. 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 Galera. 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 feira de uma forma de cortar esse vídeo aqui. E vou mostrar o que eu achei aqui. Esta aqui no chão. Olha o Wagner ali, ah. VMG Detectorista. Vamos lá. E ela deveva descansar. Ah não é pra tomar água e senão não vai. É, vamos continuar a caçada, mas eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu achei essa inchada bem antiga aqui, ó. Enferrujada. Tava rasa. Maiteu sinal bem forte. Uma ferradurinha pequenininha. Esta estava mais fundo. Bem enferrujada também. E um pedacinho de metal Cadê ele? Nossa, tá aqui, ó Pedacinho de metal bem pequeno É uma peça de alguma coisa De um, sei lá Deve ser de um trator, sei lá, alguma peça Infelizmente não dá pra identificar Mas é interessante essa pecinha aqui Bem pequenininha Esse aí, galera, se inscreve no canal aí Detectorismo, busca de tesouros VMG Detectorismo, raiz Aqui a gente caça E mostra o que achou, galera Infelizmente foi isso hoje Mas continuem no canal, galera Vamos pra próxima caçada E se inscreve no canal aí, galera Meu e do meu amigo aqui